Música O governo federal divulgou há pouco o quarto balanço das obras do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Vamos voltar ao vivo ao Ministério do Planejamento. A repórter Carolina Monteiro acompanhou a apresentação dos números. Carolina. Malu, em um ano e meio de investimentos, o PAC teve mais de R$ 324 bilhões aplicados. O programa atingiu 34% do total previsto até 2014. Sobre o balanço do PAC-2, eu converso agora com o secretário do PAC, Maruice Muniz. Eu queria que o senhor me começasse explicando se o governo está satisfeito com até onde o PAC avançou até agora? Olha, os números são muito bons. O resultado é muito bom. Como você disse, realizar em um ano e meio R$ 324 bilhões é um número bastante expressivo. Se a gente for comparar com dezembro, que a gente tinha realizado R$ 204, nós em seis meses fizemos R$ 120 bilhões, o que é muito expressivo. Se a gente comparar com os seis primeiros meses do ano passado, dá um aumento de 39%. Então, a gente tem que estar satisfeito porque o resultado é muito positivo. Quase 30% das obras já foram concluídas e tem muitas obras que, pelo porte, pelo tamanho, não vão ficar concluídas até 2014. Mas a gente vê que as obras estão sendo tocadas, elas estão sendo finalizadas, entregues à comunidade. E tem algumas obras que são mais especiais para o governo, porque também elas estão ligadas à Copa do Mundo, a grandes eventos que nós vamos receber. Como a questão dos aeroportos, inclusive aqui em Brasília, o módulo 2 foi entregue. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho. Tá certo. Então, acho que, no geral, é importante que a população e as pessoas entendam. No setor de infraestrutura, as obras, no geral, não são obras de curta duração nem de fácil implementação. Essa é uma característica do setor de obra de infraestrutura. Então, você, também em um ano e meio, já ter realizado praticamente 30% das obras, ter concluído. Realizou, você realizou os 34%, mas já ter 30% das obras previstas para conclusão em um ano e meio é também um resultado muito bom. Então, a gente tem que entender que uma obra de infraestrutura, ela precisa cumprir vários passos. Você precisa, primeiro, quando você decide fazer uma obra, você tem que analisar a viabilidade dessa obra, depois você faz projeto básico, concomitante ao projeto básico, você vai fazer o processo de licenciamento ambiental, é a rima, depois licita a obra, faz projeto executivo. Então, tem todo um período de preparação, de quando você decide fazer a obra até quando você começa, que pode levar até dois anos ou até mais, dependendo da complexidade da obra, e depois você começa a fazer a obra. E tem obras de infraestrutura que demoram cinco, seis anos se forem executadas no tempo previsto. Uma refinaria, uma usina hidrelétrica, grandes usinas hidrelétricas, tem um tempo grande de obra. Então, a gente já trabalha com um percentual de obras que não vão ser concluídas, não porque haja atraso ou porque haja morosidade dos órgãos que executam. É pelo cronograma de execução mesmo de obras da área de infraestrutura que não são possíveis de se realizar a curto prazo. Mas, independente dessa característica do setor de infraestrutura, a gente, como você disse, tem que comemorar já alguns resultados. Esse 30% de obras concluídas tem obras bastante importantes, como você disse, para o aeroporto. Só nesse período de um ano e meio, a gente conseguiu já concluir oito módulos operacionais, os dois de Brasília, que já ampliaram significativamente a capacidade dos nossos aeroportos, o que deixa a gente, algumas obras de pista, de pátio, que também já foram implementadas nos aeroportos, que deixa a gente com alegria e satisfação de já ter conseguido realizar boa parte das obras. Mas a gente sabe também que a demanda cresce. Então, esse é um processo contínuo. Aumenta a demanda por energia, aumenta a demanda por maior capacidade de portos, aeroportos, e a gente tem que também aumentar a nossa capacidade de executar as obras para esses setores. Bom, durante a apresentação, a Ministra do Planejamento disse que 4% das obras do PAC estão numa situação um pouco preocupante, que estão sendo acompanhadas mais de perto pelo governo. Isso se dá justamente por isso, por essa dificuldade que tem de se tocar uma obra de infraestrutura de grande porte? O PAC é um programa de aceleração de crescimento, mas é um programa de gestão também. O governo mudou a forma de fazer a gestão das obras. Então, essa questão da sinalização, a gente trabalha com toda a obra do PAC, a Secretaria do PAC, o Ministério do Planejamento faz o acompanhamento e monitoramento dela. E quando você, para realizar esse trabalho, é importante que a gente identifique quais as obras que precisam de uma atenção maior, seja do Ministério do Planejamento ou seja do órgão executor. Por isso a gente carimba as obras, né? Tem a obra que recebe o carimbo vermelho, tem a obra que recebe o carimbo amarelo e tem a obra que recebe o carimbo verde. Isso é um modelo de gestão. Ao carimbar uma obra de vermelho, significa que todo mundo volta a sua atenção para ela, para poder identificar quais são os problemas que estão ocorrendo com essa obra, para justamente resolver esses problemas. Então, esse número que a ministra deu, 4% de preocupante, são essas obras que receberam o carimbo vermelho, portanto o governo tem atenção sobre elas. E depende, pode ser porque uma empresa que estava contratada não vai fazer mais a obra, então a obra vai ter que ser licitada, portanto paralisou. Pode ser que você esteja com problema de desapropriação, pode ser que você esteja com problema de licenciamento, que são coisas normais. 4% de obras impreocupante não é um indicador diferente do que a gente tem acompanhado nesses cinco anos e meio de PAC. E uma última pergunta, até 2014 o PAC2 vai executar 955 bilhões de reais. É dinheiro suficiente? A gente tem que contar também com a participação privada? É dinheiro suficiente, né? É muito dinheiro, é um aumento do PAC1, né? Que a gente teve aí 650 para 955, mas é uma necessidade que o país tem. Esses 955 bilhões foram definidos em 2010, com precisão pela presidenta Dilma e pelo presidente Lula, na época era ministra Dilma, e por cada setor se dimensionando qual o investimento que o país precisa. É muito recurso, que significa muitas obras, mas é a necessidade para o país crescer. Muito obrigada por sua participação na NBR. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.